Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vindo. Hoje nosso assunto é esportes e recebo aqui no RDTV Mário Yamazaki, uma figura que você conhece provavelmente do UFC, árbitro da liga de MMA, uma das ligas mais vistas do mundo e que há quatro meses está como diretor da Secretaria Estadual de Esportes. Mário, muito obrigado pela sua vinda, muito bem-vindo ao RDTV. É um prazer estar aqui em Santo André, é sempre bom a gente divulgar o esporte, né? Então, o Mário está aqui como diretor da Secretaria porque a partir do dia 14 temos os Jogos Abertos do Interior em São Bernardo do Campo, a 80ª edição dos Jogos Abertos do Interior. E uma edição no ano de Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, onde o esporte nacional e internacional está bem aflorado aqui. Você como esportista, como atleta, como árbitro, como é que você vê essa chegada dos Jogos Abertos aqui no ano especial para o esporte no Brasil? Eu acho muito importante, né? Porque são chamados de Olimpíada Caipira, né? Exatamente. Então, eu acho que esse 80º ano é importantíssimo para o esporte e os Jogos Abertos, eles trazem mais de 200 municípios juntos, mais de 11 mil atletas participantes. Então, isso é não só o esporte, como a confraternização entre os municípios, né? Então, é a molecada que vieram dos Jogos Regionais, que batalharam para estar aqui. Então, isso é uma alegria, né? Eu já competi nos Jogos Abertos, competi nos Jogos Regionais. Hoje estou como dirigente. Então, eu estou vendo os dois lados da moeda. Então, eu acho que é uma junção legal, porque a gente tem que deixar um legado para o futuro e talvez a gente chegar, como os Paralímpicos hoje, a chegar no quinto, quarto ou terceiro lugar numa Olimpíada na geral. E, apesar de ter se abrido a Olimpíada Caipira, que pode ser até pejorativo para algumas pessoas, mas, na verdade, o São Bernardo está trazendo uma estrutura olímpica, né? Já que muitos equipamentos que vão ser usados nos Jogos Abertos foram feitos para centro de treinamento ou até para receber competições olímpicas. Como é que você vê essa situação? Você que já competiu, vê agora uma estrutura grandiosa para um evento desse. Isso é importante também, porque como eu viajo hoje pelo estado inteiro, eu vejo a precariedade que tem em certos municípios. Então, o São Bernardo está de parabéns, porque é isso que a gente precisa, de mais ginásios, mais áreas esportivas para a gente conseguir fomentar o esporte no estado. E esse é um dos objetivos do nosso secretário, Paulo Gustavo Maiorino, que a gente quer fomentar mesmo os centros de formações. Para ser realmente centro de formações, deixar os centros de excelências em São Paulo ou onde tem os melhores times, como Barretos, que a gente vai deixar o basquete lá. Eu acho que isso é importante para a gente conseguir fomentar os centros de excelência, porque os Jogos Abertos, na natação e atletismo, ele dá índice para a Olimpíada e para a Olimpíada e para os americanos. Então, é importantíssimo as pessoas competirem e a gente conseguir envolver a cidade e as cidades também apoiarem os atletas, porque a gente precisa de criar ídolos para a gente conseguir crescer mais o esporte. Ou seja, abrir a mente do torcedor, que a gente sabe que no Brasil é simplesmente futebol, para outras modalidades e, assim, aumentar a cultura esportiva do país. Exatamente. Assim, eu hoje, como eu morei quase 30 anos nos Estados Unidos, eu não vejo mais o futebol como o único esporte, porque nós conseguimos dividir o nosso coração em vários esportes, como eu gosto de futebol, gosto de vôlei, gosto de MMA, gosto de jiu-jitsu, gosto de judô. Então, eu acho que o brasileiro precisa parar com essa taxa de somos só futebol. Não é. O MMA é uma prova disso, que hoje você vai num estádio de MMA, não existe briga, vai com mulheres, crianças, isso que eu queria que acontecesse no futebol também, para voltar a encher os estádios, para voltar, porque o futebol tem muito ídolo. Então, os esportes, quando a gente cria ídolos, a gente consegue trazer pessoas para assistirem os estádios ficarem cheios e as pessoas sentirem aquela emoção de estar lá disputando. Então, a gente, cada vez mais, trazer mais gente para sair da malandragem, das drogas, e conseguir chegar a ser um atleta olímpico ou profissional. E quais são as novidades desse ano dos Jogos Abertos Anterior? São 24 modalidades, mas tem algumas modalidades novas, né? É, então, como Pan-Americano, Olimpíada, eles sempre, a cidade-sede, podem incluir dois ou três eventos. Em São Bernardo, a gente vai ter o skate, o badminton e o tiro com arco, né? E a gente, até na Olimpíada, no Japão, o skate vai estar nas Olimpíadas. Estamos antecipando aqui, já fazendo em São Bernardo a competição de skate. Existe expectativa de, mais à frente, como você já conversou com o secretário em relação a isso, de mais à frente, incluir mais modalidades? Ou deixar as que estão sendo incluídas hoje fixas no calendário dos Jogos Abertos? É, nós estamos criando agora um grupo de pesquisas, né? Porque nós queremos mudar um pouco das regras, né? Que vêm acontecendo nos Jogos Regionais, Jogos Abertos. Porque nós queremos parar os municípios a contratarem atletas profissionais ou atletas de ponta de outros municípios para virem disputar pela cidade. A gente quer fomentar as cidades que criam eles, né? Porque, às vezes, você contrata um atleta e vem jogar em São Bernardo ou Santo André ou sei lá, onde for, e ninguém conhece ele. Ele não é da cidade, ele não é daqui. Ele é, talvez, famoso na cidade que ele é, né? Ele é conhecido na cidade que ele morou. Mas, quando ele vem competir aqui, ninguém conhece. Então, como é que eu, como um espectador, vou lá assistir quem eu não conheço? Então, a gente precisa criar ídolos no seu próprio município, na sua própria cidade, para a gente conseguir atrair mais pessoas para assistir os Jogos. E outra coisa que eu estou pretendendo mudar, né? Nós vamos estudar isso também, é as aberturas dos Jogos, né? Começar a mudar um pouco isso, pelo menos nos regionais. Porque, quando eu fui visitar esse ano, a gente tem os desfiles dos participantes, está no ginásio, mas só eles aparecem lá. Não tem público, não tem ninguém. Então, eu queria ver se a gente consegue fomentar a cidade com uma corrida de 5 km, ou 10 km, ou até de bicicleta. Alguma coisa para a cidade se envolver e saber que os Jogos estão acontecendo lá. E a gente conseguir mais público para isso. Lembrando que a abertura em São Bernardo é um restaurante florestal. Não necessariamente um lugar que receberia um desfile de atletas, como geralmente a gente está acostumado em abertura de Olimpíada, de Pan-Americano. Então, isso acaba também dificultando a situação, né? Com certeza, com certeza. E, pensando até mais do que os Jogos Abertos, na secretaria em si, a gente sabe que, às vezes, o esporte é muito deixado de lado. Mesmo recebendo Olimpíada, recebendo Pan, recentemente, Copa do Mundo, Ministério, Secretaria de Esporte, geralmente não avançam muito no trabalho dessa fomentação da cultura esportiva, principalmente com muita gente ligada ao esporte, falando sobre a relação do esporte com a educação. O que vocês estão pensando para o futuro dessa área, pelo menos nesse curto prazo? O secretário já contactou o secretário da Saúde e o secretário da Educação, porque nós estamos criando um grupo para a gente realmente sentar com eles e começar a juntar isso, porque o esporte, quando você faz esporte, você já elimina muito da saúde. Então, acho que tudo se encaixa, a educação, a saúde e o esporte, e a gente quer começar na base. Então, talvez voltar nas escolas, a educação física, eu sei que é um pouco difícil, porque várias escolas estaduais e municipais não existem mais quadras, essas coisas diminuem muito, mas eu acho que é importantíssimo a criança não só praticar o esporte, ela ter a introdução no esporte, que é ela ter coordenação motora, ter equilíbrio, ter ética, ter valores, e talvez junto com isso a matéria de educação moral e cívica que tinha quando eu era moleque, porque quando eu ia para a escola a gente tinha que cantar o Hino Nacional de manhã, tinha que ganhar um respeito, então a gente tinha uma hierarquia, e isso grava. E hoje eu não consigo chamar as pessoas que eu considero, acho, mais velhas de você. Eu sempre chamo de senhor, as pessoas falam, senhor não, mas é que é costume, desde a minha infância, hoje meus filhos chamam você, um senhor de 90 anos, eu sempre tento brigar, mas é que já nós mudamos, eu mesmo mudei com os meus filhos, eu acho que a gente tem que resgatar isso de volta, porque a criança saber o equilíbrio, pular de um pé só e a introdução nisso, depois a gente leva ela para outro nível. E eu tenho visitado Suécia, Canadá e próprios Estados Unidos, tentando resgatar alguma coisa que já funciona lá. O Canadá tem um projeto interessantíssimo que já vem há 20 anos acontecendo, então ele tem já, é tipo uma pirâmide, e dentro dessa pirâmide você tem iniciação escolar com esporte, e dali você começa a destrinchar de onde você quer ir. Você quer, certo, ter uma vida saudável, você vai seguir por essa linha, mas sempre com o esporte junto. Você quer fazer um esporte com um pouquinho mais de competição, você vem para o meio, e dali você pode tanto passar para cá para ser como lazer e saúde, como você pode passar para cá para ser um esporte de rendimento. Então, isso já tem um histórico de 20 anos, e como a gente copia muita coisa de fora, as boas e ruins, vamos tentar copiar coisas que já funcionam. Porque eu acho que hoje a educação é o que vai mudar o país. Só que a educação sem o esporte, sem a saúde, não funciona também. Então, as secretarias estão começando a tentar se conversar para ver se a gente consegue mudar alguma coisa no país. E você já vê alguma esperança disso começar, pelo menos a partir do ano que vem, uma iniciação disso aí, de algum plano maior? É, semana que vem a gente já está tentando marcar uma reunião com todos os interessados do esporte e da saúde. Eu tenho não só os secretários, mas eu também como venho do esporte, eu venho do... E sou um pouco conhecido agora na mídia, eu consigo abrir portas mais fácil. Então, eu já tinha conversado com vários formadores de opiniões, que são donos de academia, que são donos de colégios, pessoas da educação e pessoas da saúde também, que nós vamos começar a criar um movimento para daqui. Não sei, eu acho que a gente não consegue fazer isso para o ano que vem, porque o processo público é um pouco travado, porque eu, como nunca tinha trabalhado em parte pública, sempre na privada, eu estou me moldando ainda. Então, acho que eu tenho que deixar um legado para isso ter uma continuidade, porque temos pouco tempo na secretaria e, infelizmente, muda de governo, muda de secretário. Então, a gente tem um tempo de vida lá, mas a gente está tentando lutar para deixar uma coisa de bem para o esporte. E como surgiu esse convite para você entrar na secretaria? Lembrando que você, o Mário, entrou junto com o Jardel Gregório, que é um multicampeão no salto triplo, que é o secretário de junto. Como é que foi esse convite e quais foram as determinações que foram passadas para você exatamente? Eu acho que, como o secretário é delegado da Polícia Federal, eles queriam dar uma ajeitada na secretaria. Então, por gente realmente do esporte, o Jardel, como foi recordista sul-americano do salto triplo, e eu venho também me destacando em vários esportes, como judô, jiu-jitsu, MMA agora, queremos, não precisamos de dinheiro do público, precisamos só fazer alguma coisa para deixar o nosso nome ainda marcado na história do esporte. Então, o meu objetivo hoje é ser lembrado daqui a 200, 300 anos que eu fiz alguma coisa de bem. porque o dinheiro, a hora que você vai, fica, as pessoas que vão ficar vão aproveitar. Então, eu quero só deixar um legado com o meu nome, que é a única coisa que a gente leva com a gente. E como está essa relação com você agora na secretaria, em relação à sua vida como árbitro, como professor de artes marciais, como é que está a relação? Eu, graças a Deus, eu consegui ter gente gerenciando as minhas empresas, que eu não preciso estar lá todo dia, nos Estados Unidos eu tenho 13 academias que o meu irmão toma conta, eu tenho o meu irmão e o meu sócio neto, e eu tenho uma construtora também, que faço obras de tudo que é de reforma de interior de hotéis e prédios eu faço, e já tenho também um gerente que toma conta muito bem lá. Aqui no Brasil eu tenho quatro boxes de hortifruti e folhagem no Seasa, tenho um box, eu tenho um galpão de orgânico, nós somos hoje um dos maiores orgânicos, distribuidores de orgânicos do Brasil. Então, eu tenho também o meu sócio que gerencia muito bem lá, e eles me deixam meio solto para eu conseguir fazer e desfrutar um pouco da minha vida, porque eu já trabalhei bastante, fui para os Estados Unidos com mil doses do bolso, sem falar inglês, e batalhei. Então, hoje eu acho que eu mereço um pouco de descanso, isso para mim é um prazer estar aqui, prazer tentar fazer alguma coisa para o esporte e tentar mudar um pouco a cultura brasileira. E a sua vida como árbitro, mantenho? Mantenho, dia 24 de setembro agora vou estar em Brasília arbitrando, depois de novembro acho que vai ter o UFC em São Paulo também. Eu estou deixando de habitar um pouco fora por causa da secretaria, mas, porque agora hoje para eu sair do país eu tenho que ter autorização do governador, mas não que eu não possa ir, porque eles nunca me impediram, mas é um pouco mais difícil. Você precisa de um foco maior na secretaria? Eu acho que hoje esse é o meu foco, deixar a secretaria mais redonda. Vamos aproveitar falando da UFC, já que estão vindo eventos, recentemente teve um evento grande em Curitiba, na Arena da Baixada, que foi o evento mais espetacular até agora dentro do Brasil, um pouquinho maior que o do Rio, assim, lógico, pelo tamanho do estádio, tamanho da capacidade do estádio. Como você vê o MMA hoje? A gente sabe que a gente passou por um período em que muitos lutadores eram campeões, brasileiros com cinturões, um atrás do outro, e hoje diminuiu, mas mesmo assim os fãs continuam atrás, continuam assistindo às lutas. Como é que você vê essa... É, eu como estou no MMA ou no UFC há quase 17 anos, eu já vi de tudo, né? Eu vi o Vale Tudo ser transformado no MMA. Essa mudança foi importantíssima, porque nós éramos marginalizados aqui no Brasil pelo Vale Tudo, pelas coisas que aconteciam, e hoje nós somos esse glamour aí, essas celebridades que acontecem. Só que eu sempre me vejo ainda no passado, né? Eu comecei do nada, eu quero que o esporte cresça ainda mais, eu acho que tudo tem uma evolução, e eu falo que a vida é uma espiral. Sobem e descem e você tem que aprender a... Quando você está em cima, aguarda um pouco, porque quando você vai estar embaixo, você vai precisar. E é uma das coisas que acontecem com o UFC, né? O UFC começou, aí veio o Pride, o UFC deu uma caída, e depois agora explodiu de novo. Então, foi vendido agora por 4 bilhões de dólares, e a empresa fomentou muito o esporte, o MMA no mundo, então cresce demais, né? Tem muitos países ainda que não conhecem o UFC. Eu estou indo para a China, no mês que vem, para arbitrar na China. Na Argentina já estão me convidando, eu dou curso de arbitragem, né? E eu vou abrir um curso agora em novembro, no final de novembro, começo de dezembro, no Rio de Janeiro. Então, é uma parte importante também, porque ainda o esporte está na sua infância, né? Ela está evoluindo ainda. Então, a gente tem muita mudança ainda para acontecer, mas já está um pouco solidificado, porque daqui a pouco eles vão querer entrar nas Olimpíadas também, já criaram a entidade amadora, que já está no mundo inteiro. Então, acho que o UFC, o MMA, hoje no Brasil, nós precisamos evoluir também, por isso que a evolução dos lutadores sobe e desce, porque o Brasil tem a cultura de copiar, não de criar. Então, ele estaciona, às vezes. Então, o próprio treinamento, as próprias coisas que usam hoje no MMA lá fora, demora três, cinco anos para chegar aqui. Então, os atletas que saem daqui para lá, se destacam. Os daqui, só se for muito casca grossa, né? Porque é difícil, as oportunidades aqui são precárias, os alimentos, os suplementos, a ajuda financeira é muito ruim. Então, é muito difícil o atleta aqui chegar, porque ele tem que, às vezes, cuidar do pai, da casa, da mãe, trabalhar e treinar. E nos Estados Unidos é um foco diferente, né? E até o treino é diferente, né? Porque como eu tenho 13 academias lá, e eu vejo os treinos aqui, aqui é muito mais farra do que treino correto mesmo. Então, acho que precisa mudar um pouco isso. Acho que vem da questão da falta de cultura também esportiva, né? Exatamente. Se você pegar em outros esportes, por exemplo, que tivemos campeões, tênis, boxe, teve campeão, passou a era dele, caiu. Isso. Então, o alento da MMA é que, pelo menos, ninguém deixou de acompanhar, mesmo com os títulos do Anderson Silva indo embora, do Vitor Belfort, ou tantos outros. Eles estão lá, continuam lutando uma vez ou outra, mas a solidificação do esporte está mantendo a MMA viva no Brasil, né? E o exemplo é o atletismo, né? Quem que está depois do Jadel? Quem que está depois aí da Mauri Magno? Quem que a gente está criando para conseguir esse legado? O próprio judô deu exemplo agora, nas Olimpíadas. Todo mundo espera sempre muitas medalhas do judô. E o que aconteceu? Bem poucas. Então, precisa mudar, não só a cultura das pessoas, mas o próprio governo, as próprias empresas, né? Porque não existe melhor mídia do que no esporte. É, assim, pode ver o futebol, o tênis, o vôlei, o basquete, todo mundo tem os ídolos lá e todo mundo investe neles. E por que não criar a base para você criar os ídolos, né? Vamos criar do começo. Começa a fomentar aqui para a gente ter vários ídolos em vários esportes. E acaba voltando para onde você está com a Secretaria de Estado do Esporte, que acaba tendo uma grande responsabilidade em cima disso, né? Muito bem, Mário. A gente vai encerrar essa entrevista aqui. Queria agradecer a sua presença, a sua vinda aqui nos estúdios da EDTV. Se quiser passar algum recado aqui para o nosso internauta? Eu quero só deixar que o esporte é saúde e continue praticando, né? E vamos começar a voltar a andar e comer bem, porque esse é o elixir da longevidade. Muito bem. Esse foi Mário Amazaki, que você conhece como árbitro do UFC, mas que agora é diretor da Secretaria Estadual de Esportes. Muito obrigado, Mário, novamente pela sua presença. E você, internauta, que você está assistindo pelo Facebook, também pode assistir pelo YouTube, youtube.com.br repórterdiário. Aproveita e inscreva-se no nosso canal. E, lógico, outras informações no repórterdiário.com.br Muito obrigado e até a próxima. Tá pronto? Então vamos para a luta. Tchau.